A CIDADE NO BRASIL Enquanto os trouxas dormiam sem suspeitar de nada, uma motocicleta enorme com um gigante montado despencou da escuridão. O gigante chamado Hagrid deixou um embrulho de cobertores no batente da casa número 4 da Rua dos Alfeneiros. Dentro dos cobertores havia um bebê. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Pelos 11 anos seguintes, Harry viveu com seus terríveis padrastos, os Dursleys. Até aquele dia fatal, quando ele recebeu uma carta convidando-o a ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Hagrid levou Harry até o Beco Diagonal para comprar a lista de materiais escolares mais esquisita que se poderia imaginar. Ainda no banco Gringotts, Hagrid pegou um pacote imundo do cofre 713, mencionando para o Harry que o pacote, o que quer que fosse, ficaria mais seguro em Hogwarts. Logo em seguida, Harry pegou o expresso Hogwarts na plataforma 9,5 e deixou o mundo dos trouxas para trás. Harry sentou-se sob o chapéu seletor, esperando não ser escolhido para a casa Sonserina, e sim para a Grifinória. Sonserina não, hein? Disse o chapéu ao ouvido dele. Você pode ser grande, está tudo em sua cabeça, e Sonserina vai ajudá-lo em seu caminho para a grandeza. Não? Bem, se você tem certeza, melhor ser... Grifinória Bem-vindos à Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Sou Alvo Dumbledore, seu diretor. Hogwarts é cheia de segredos, Harry. Então, procure atrás de cada porta. Mas tenha em mente que nem todos os segredos valem a pena. Por exemplo, nesta manhã mesmo, virei para o lado errado e tropecei numa sala cheia de sapos de chocolate. Mas, quando eu voltei, os sapos de chocolate tinham sido trocados por uma horda repulsiva de crustáceos de fogo. Agora, suba às escadas e vá para as suas aulas. Não se atrase. Ei, Harry, lembra de mim? Rony Weasley. Meus irmãos Fred e George, tenho uma coisa para mostrar para você. Siga-me. Siga-me, Harry. Oi, Harry. Nós podemos mostrar como andar por Hogwarts. Como aluno do primeiro ano, tem muito o que aprender. Siga-nos para uma lição secreta. Vejo você mais tarde, na aula de defesa contra as artes das trevas. Boa sorte, Harry. Nós vamos ensinar você a escalar. Corra até a estante e não pare. Você irá subir nela. Em cima da estante de livros estão os feijõezinhos de todos os sabores. Pegue todos os feijõezinhos que você conseguir e nos encontre na próxima sala. Em cima da estante de livros estão os feijõezinhos de todos os sabores. Pegue todos os feijõezinhos que você conseguir e nos encontre na próxima sala. Muito bem, agora tente saltar. Corra até a bordo e pressione o botão de saltar para pular para o outro lado. Se você cair, pode subir e começar novamente. Nos encontre na próxima sala. Vamos pegar um atalho e encontrar você lá. Salte sobre as estantes, Harry. Venha, você consegue. O que é, piniquinho motel? Aquele é Pirraça, o Fantasma. Ele está sempre causando problemas. Pirraça não gosta de alunos do primeiro ano, então tome cuidado. Dropa. Ostos! Saiba, Sapote! Minha menorakos é do addián non me... Uuu! 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 Você está pegando jeito disso Em Hogwarts você vai encontrar vários itens engenhosos Para pegar um deles basta passar por cima Os sapos de chocolate repõem sua energia É divertido colecionar os feijõezinhos de todos os sabores Nós também estamos colecionando Nós precisamos de 25 feijõezinhos, Harry Volte quando você tiver conseguido todos eles Venha nos ver, nós vamos ensinar o caminho para a aula Estamos contando com você para ajudar a encontrar esses feijõezinhos Ah 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 Fale com o Fred, ele é quem está com a figurinha das bruxas e bruxos famosos Obrigado, Harry. Nós não teríamos conseguido sem você. Precisamos de uns feijõezinhos para algumas... experiências. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxas famosos para você. Você mereceu. Suba até a passagem secreta acima da estante e saia para ter sua primeira aula de feitiços. Boa sorte! É melhor você ir andando ou irá chegar atrasado na primeira aula. Ora, ora, ora! Se não é o famoso Harry Potter! Eu sou o Draco Malfoy e você devia mostrar respeito! Estes são os meus amigos da Sonserina, Krabbe e Goyle. Naturalmente, nós da Sonserina vamos vencer a Copa das Casas e a Copa de Quadribol. É melhor você ficar fora do nosso caminho, Potter! Vamos, rapazes! Olá, Harry. Sou eu, Hermione Granger. Nos conhecemos no Expresso Hogwarts, lembra? A defesa contra as artes das trevas fica passando esta porta. Siga-me. Sou o professor Quirra. Hoje nós vamos aprender como nos proteger contra a mágica das trevas com o meu feitiço flipendo. Observe a minha varinha. Então, segure o botão do mouse e repita a forma. Solte o botão do mouse quando estiver pronto. Grifendo! Extraordinário, Sr. Popóter! Um feitiço perfeito! Cinco popontos para Grifinória! Continue, Sr. Popóter! Tente de novo. Grifendo! Muito bem, Sr. Popóter! De dez popontos para Grifinória! De novo, Sr. Popóter! Vamos ver o que pode fazer! A casa com mais popontos no final do ano ganha a Copa das Casas. Quinze popontos para Grifinória! Grifinória! Tente novamente, Sr. Popóter! Uma tentativa respeitável, mas não muito correta. Esplêndido! Você agora pode entrar no desafio flipendo para praticar o feitiço. Se siga-me, Sr. Popóter! Segure o botão do mouse para mirar o feitiço flipendo. Solte o botão e lance o feitiço. Tente naquele barril. Flipendo! Se um símbolo de feitiçaria aparece sobre um objeto, é sinal que ele pode ser afetado pela magia. Flipendo! Lhe lance seu feitiço flipendo no botão na parede para abrir a porta. O flipendo age em qualquer tipo de coisa, como esse caldeirão. Pode derrubar, Sr. Popóter! Flipendo! 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 Muito bem feito! Agora, vajo juntar mais estrelas do desafio. Vou encontrá-lo mais tarde. Você pode atravessar a ponte agora, Sr. Popóter. Olá, Harry Potter! Sou o Nick Quase Sem Cabeça, o fantasma da casa Grifnória. Este é um livro que salva o jogo. Quando você tocá-lo, ele irá salvar o seu jogo automaticamente. O jogo vai recomeçar a partir deste ponto se você desmaiar. Você também pode carregar um jogo salvo no menu principal. Até logo! Você também pode carregar um jogo salvo no menu principal. Flipendo! 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 Flipendo Flipendo Lance seu feitiço Flipendo nesse bloco para tirá-lo do caminho Flipendo 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 O que é isso? Este é um gnomos, Sr. Popoter. Eles gostam de amolar jovens bruxos. Acerte-o pelas costas para completar o desafio. Eles se movem com muita rapidez e podem ser uma chateação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parabéns, Sr. Popoter Você completou o desafio Você que conseguiu juntar todas as estrelas de desafios Vê 20 pontos para a Grifinória Agora apresse-se para o seu treino de vassoura De volta ao Salão Comunal da Grifinória Harry, Rony e Hermione falaram sobre seus primeiros dias em Hogwarts E como tinham sido excitantes Tinham muito o que falar sobre a invasão do Gringotes, o Banco dos Bruxos Mas não tinham muito tempo para se exceder sobre esse assunto Desde que o Harry e seus amigos estavam sendo esperados muito em breve Para sua primeira aula de voo com a Madame Hook Sou sua instrutora, Madame Hook Como sua primeira lição, vocês deverão voar por estes anéis mágicos Controle sua vassoura com as teclas direcionais As teclas de acelerar e diminuir ajustam a velocidade do seu voo Pronto, Potter? No meu assobio, certo? Vamos ver agora como você se sai com anéis menores Vamos adicionar um pouco mais de altura Sempre fique de olho no próximo ato Esses anéis devem desafiar você Cuidado, Sr. Potter Acredito mesmo que você tem um talento natural para isso Existem pontos de bônus para a casa por uma pontuação perfeita Vamos tentar agora com anéis em movimento Sempre fique de olho no próximo ato Bastante talentoso, Sr. Potter 15 pontos para a grifinória Pau Agora é hora da sua aula de feitiços Bom dia, Sr. Potter Você está adiantado para a lição, Harry Mas eu vou ensinar um novo feitiço que aprendi sozinha Feitiço que aprendi é o Alohomorra Vai abrir coisas que tenham sido trancadas com magia Mas não se meta em nenhuma travessura Este é o símbolo do Alohomorra Quando eu parar, segure o botão do mouse e copie da mesma forma Depois, solte o botão Foi mesmo muito impressionante, Harry Grande, Harry Tenho certeza que o professor Flitwick daria cinco pontos para a casa por este feitiço A prática faz a perfeição Então, tente mais uma vez Maravilhoso, você é muito bom nisso Esse foi muito bom mesmo, Harry Professor Flitwick daria pelo menos dez pontos para a grifinória A prática faz a perfeição Então, tente mais uma vez Foi mesmo muito impressionante, Harry Professor Flitwick ficaria muito satisfeito com essa tentativa, Harry Tenho certeza que ele daria quinze pontos para a grifinória A prática faz a perfeição Então, tente mais uma vez Você quase conseguiu dessa vez Agora, tente usar o Alohomorra Ainda temos uns minutos antes da aula de feitiços A porta à sua frente foi trancada com magia Lance o feitiço Alohomorra para abri-la Alohomorra Alohomorra Você conseguiu Agora, você pode encontrar os dois segredos nessa sala? Flipendo Tente a estante Tente a estante Alohomorra Se você terminou de se admirar, Harry Dê uma olhada naquela arca mágica Lance o Alohomorra para destrancá-la Alohomorra 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 Passando esta porta fica a aula de feitiços Flipendo Flipendo Alohomorra Alohomorra Flipendo 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 Alô, morra! Alô, morra! Alô, morra! Alô, morra! Alô, morra! Flipendo! Alô, morra! Bem-vindos, jovens bruxos! Sou o professor Fredwick e hoje vamos aprender o feitiço de levitação Vingardium Leviosa. Observe corretamente o símbolo da Vingardium Leviosa que estou fazendo. Quando eu parar, você segura o botão do mouse e segue o padrão. Depois, solta o botão. Vingardium Leviosa! Muito impressionante, Sr. Potter! Cinco pontos para a Grifinória. Tente ir um pouco mais rápido desta vez. Vingardium Leviosa! Bom trabalho, Sr. Potter, mas você ainda pode melhorar. Dez pontos para a Grifinória. Tente ir um pouco mais rápido desta vez. Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Esta foi de primeira, Sr. Potter. Quinze pontos para a Grifinória. Vamos continuar a lição, Sr. Potter. Oh, meu caro, esta foi por muito pouco. Você deve entrar agora no desafio Vingardium para praticar o feitiço. Siga-me, Sr. Potter. Lance o feitiço Vingardium na estátua. Então, mova até aquela placa mais larga no chão. Vingardium Leviosa! Muito bem! Agora vai e junte as estrelas de desafio. Vou encontrá-lo no final. Boa sorte, Sr. Potter! Viver! 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 Alohomorra! Flipendo! 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 Vincar de um Leviosa! 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 Flipendo! Alohomorra! 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 Wow! Ah! Alohomorra! Vingardium Leviosa! Ah! Ah! Parabéns, Sr. Potter. Você completou o desafio. Você colecionou todas as estrelas de desafios. 20 pontos para Grifinória. Agora você deve ir. Vingardium Leviosa! Vingardium Leviosa! Alohomorra! Vingardium Leviosa! ,, Vingardium Leviosa! . . O que é isso? A Lohomorra! A Lohomorra! A Lohomorra! Ah! Ahá! Surpresa! Jovem! Subirraça, Potter! E é melhor ter se tomado cuidado comigo! Todos dizem que você pertence a um zoológico! Se você se olhar no espelho, com certeza ele... Jovem Potter, você é feio mais do que... Subirraça, Potter! E é melhor você tomar cuidado comigo! Todos dizem que você pertence a um zoológico! Se você se olhar no espelho, com certeza ele vai quebrar! Jovem Potter, você é feio mais do que... Subirraça, Potter! E é melhor... ... Ei, Harry, você tem 25 feijões? Precisamos de uns feijõezinhos para algumas experiências. Fale com o Fred, ele é quem está com a figurinha das bruxas e bruxos famosos. Bom trabalho, Harry, você encontrou todos os feijõezinhos de que precisamos no momento. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxos famosos, espero que você não tenha esta. Obrigado por ajudar a gente, Harry. Obrigado por assistir. Alohomorra! Alohomorra! Oi, Harry. Sou o vilão Botton. Este é o meu lembrão. Me diga se você esqueceu de fazer alguma coisa. Ah, está me dizendo que em breve teremos aula de apologia. Ah, quase esqueci. Cuidado com o Draco Malfoy. Ele estava xeretando por aqui há um minuto atrás. Deve ter um aposento escondido por aqui. Deve ter um aposento escondido por aqui. Eu vou ser o primeiro a achá-lo. Flipendo! 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 Já tentou voo em vas... Olha só! Aquelas estátuas são super interessantes, não acha? Flipendo! Alohomorra! 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 Deve ter um aposento escondido por aqui. Eu vou ser o primeiro a achá-lo. Flipendo! 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 Flipendo 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 Alohomorra Bem, Potter, nos encontramos de novo. Estamos dando um passeio fora do castelo, não é? Isso é o mais longe que você vai conseguir chegar. Você não vai me passar, não importa o quanto tente. Ah, boa. Potter não consegue sair do castelo. Essas bombinhas de bruxos são surpreendentes e divertidas. Aqui, pega! Famoso ou não, por mim você não passa. Ainda está se divertindo? Vai chorar, Potter? Olha! Amaldiçoado, Potter! Da próxima vez você não vai ter tanta sorte. ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Harry? Sou eu, Hagrid. Bom ver você. Estas são as terras do castelo de Hogwarts e eu sou o guardião do jogo, claro. Não consigo acreditar como as coisas crescem rápido por aqui. Sua amiga Hermione está na entrada da estufa esperando por você. Apareça para o chá mais tarde, depois de terminar sua aula. É melhor você se apressar para a aula de Herbologia. Você perde pontos da casa se chegar atrasado. Você ainda não sabe disso? Não sei se apressar para a aula de Herbologia. A aula de Herbologia é logo depois do jardim da professora Sprout. Vou esperar aqui pelo Neville. Acho que ele se perdeu de novo. Vamos, Harry. É melhor você ir para a aula. Flipendo! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí